O meu nome é Ana Oliveira, sou investigadora e docente na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, no Porto, e coordenadora do Grupo de Biomateriais. Entre outros projetos, temos-nos dedicado ao desenvolvimento de um pêncil de hidrogênio fluido a partir de uma proteína de seda, de sericina, que pode ser aplicada no tratamento de feridas crónicas, preenchendo-as em toda a sua forma e volume. Estas feridas são de difícil cicatrização, o que representa um desafio para as equipas clínicas e causam um enorme impacto na qualidade de vida do paciente. O meu nome é Paulo Alves, sou investigadora do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica e integro a equipa deste projeto, uma vez que o conhecimento prático é essencial para o desenvolvimento de novos materiais de pêncil neste caso. A minha experiência como clínico permite-me ajudar e a definir, também validar todos os parâmetros no hidrogel para permitir a sua segurança e eficaz aplicabilidade. Comparativamente a outros hidrogênios, a principal inovação deste produto de origem natural é que, para além de ser biocompatível, ele produz uma rápida capacidade de gelificação no leito da ferida, sensivelmente dois minutos, contribuindo para um fácil preenchimento do defeito e transformando-se num penso uniforme, transparente e com elasticidade suficiente para se adaptar aos movimentos do corpo. Caso haja necessidade, permite ainda a possibilidade de incorporar agentes terapêuticos ou farmacológicos para uma melhor eficácia no tratamento. Originalmente, esta proteína constitui um resíduo proveniente da indústria têxtil. Assim, um dos pontos relevantes do projeto é, por isso, a possibilidade de transformar um resíduo que contamina influentes num produto de alto valor acrescentado. Acreditamos que este produto possa ser adaptado para outros usos, visto que a sericina tem sido largamente comercializada na área da cosmética, dada-se as propriedades antioxidantes e hidratantes, existindo também estudos que demonstram as propriedades antitumorais desta proteína. Como sabemos, as feridas crónicas podem passar por diversas etapas, adquirindo diferentes aspectos, formatos, tamanhos e mesmo profundidade, o que nos leva, muitas vezes, na prática clínica, a ter que improvisar para adaptar o penso à forma, ao local e às especificidades. Temos um problema que, comercialmente, os materiais de penso têm formatos limitados. A maior parte dos hidrogéis, também, que temos disponíveis no mercado, apresentam uma elevada fluidez, necessitando sempre de um penso secundário para serem retidos no leito da ferida. Existem ainda produtos, comercialmente, apresentados em pó, com capacidade de gelificar, condumentecidos pelo próprio exudado ou após uma polvorização de soro fisiológico, mas, tratando-se de polímeros sintéticos, são menos biocompatíveis e não são biodegradáveis. Após o desenvolvimento do hidrogel, que está, neste momento, em fase de patenteamento internacional e para realizar estudos avançados in vitro, ou seja, celulares e in vivo, com modelos de feridas animais, a nossa equipa tem já estabelecido uma parceria com o Instituto de Investigação, Inovação e Salud, o I3S, de Porto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto